A gente ainda não conseguiu levantar a nossa base, mas o Green Hell é foda também. Eu lembro o Green Hell passado, a nossa base era da hora, velho. A gente tá moscante ali com o Indy, mata índio. Mas é duro, você vê, Liminha? Tipo, nada contra, né? Mas a gente vai jogar um jogo de sobrevivência, que quando você vê, o garotinho, ele já pegou a manha de como ele vai, primeiro que todo mundo, roubar os antibióticos do barco e ficar tudo com ele, tá ligado? O BT é papão, pô, ele pega tudo. Não existe aquele espírito de sobrevivência de ô, rapaziada, temos antibióticos aqui, tá ligado? Pô, vamos fazer nada, velho. O BT com jogo de lute é osso, velho. O BT pega tudo, usa tudo e não tem nada. Exatamente, velho. É que vocês não pegaram ele na época do PUBG, mano. Isso que eu não entendo, velho. No PUBG era uma dificuldade, mano. Não, ah, mas Gal, tu é pior. Mano, eu sou um cara que eu aprendi a conviver com a mula e eu tento pegar o máximo de recurso possível pra levantar as coisas que são extremamente necessárias. Eu pego, mas pode ver, eu pego, mas não gasto, tá ligado? Eu fico ali. Aí, quando precisa, tem.